Rolando em oito pessoas foram presas em uma operação do Ministério Público do Rio com apoio da Polícia Rodoviária Federal contra uma quadrilha que atua em postos de barreira fiscal para trazer combustível mais barato, sem nota fiscal, para o Estado. O Gabriel Barreira vem chegando e conta para a gente. Gabriel, boa tarde para você. Oi, Mariana, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Ao todo são 19 mandados de prisão, oito deles já foram cumpridos. Um deles é um policial militar que não foi preso pelo fato de exercer o cargo de policial militar e permitir a entrada desse combustível ilegal. Na verdade, ele trazia esse combustível ilegalmente de São Paulo. Como é que funcionava esse esquema? Lá em São Paulo o combustível é mais barato. Então, esse etanol era comprado lá em São Paulo, grandes caminhões, várias carretas vinham de São Paulo para o Rio de Janeiro com esse combustível ilegal. E ali na altura de Itatiaia, na barreira fiscal que tem ali, vindo de São Paulo para o Rio de Janeiro, havia agentes públicos que recebiam propina para deixar esses caminhões passarem. O volume é tão grande que entre 2019 e 2020, essa quadrilha sonegou cerca de um bilhão de reais em impostos, já que as notas fiscais eram falsas, eram frias. É um grande esquema de corrupção. Inclusive, uma das pessoas que trabalhava na barreira fiscal e que foi presa hoje, atualmente, é assessora parlamentar do deputado Giovanni Ratinho, do PROS, lá na Assembleia Legislativa, é o Vandro Roberto, segundo os investigadores. Ele recebia propina justamente para permitir a entrada desse combustível ilegal vindo de São Paulo. O promotor do GAECO, Fabiano Oliveira, estava explicando como era a entrada desse combustível. Olha só a audácia dos criminosos. Os veículos que eram integrantes dessa organização criminosa, eles passavam livremente pela barreira fiscal. Havia um ajuste de horário e de cabine para que os caminhões passassem diretamente no momento em que os corruptos estavam lá aguardando essa passagem. Em um dado momento, a disfarçatez era tamanha que eles passaram a adesivar os caminhões da organização criminosa para facilitar a identificação pelos agentes corruptos. A assessoria parlamentar do deputado Giovanni Ratinho respondeu a nossa pergunta sobre a prisão do Vandro. Ele confirmou que é nomeado no gabinete do deputado e que solicitou a imediata exoneração. A gente pediu posicionamento também dos outros envolvidos, das outras pessoas presas nessa operação, mas a gente ainda não teve resposta. E mais tarde, daqui a pouquinho no jornal, a gente traz mais informações numa reportagem completa. Mariana. Combinado, Gabriel. Vamos esperar para entender direitinho como é que funcionava esse esquema, né? Causou um prejuízo bilionário. É demais. Obrigada, Gabriel.